Música Música Morro do Dendê é ruim de invadir Nós com os alemão vamos se divertir Porque do Dendê eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até a pop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Música Também é terra de Deus Morro Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri